Vamos cantar pra eles? Beleza, vamos lá! Eu virei vendedor foi de canela, não vem do manjericão, só vem do canela e a. Só canela e a, só ca só canela e a. Só canela e a, só peço canela e a. Foi mal, vela, eu tô louco de café, mano, na moral. Obrigado, gente! 200 inscritos. Ah, gente, muito obrigado!